Pessoal, todos teremos que nos sacrificar um pouquinho para um bem maior. No regime geral, são três regras de transição. Para as mulheres, chegará até os 62 anos e para os homens, 65 anos em 2031. Para quem já é aposentado, não muda nada, mas a reforma é a garantia que no futuro todos possam receber.